O Alex aí no comando do Op3s 62 Na estrada do... Parque Itaguaçu Eu fiz um vídeo uma vez aqui ó Embarcando, me esperando na esquina e eu chegando Quer fazer um vídeo de eu chegando? Eu dou a volta lá e você faz o vídeo de eu chegando aqui Eu paro e você embarca Beleza Obrigado O Op3s 62 Antes de eu tecer, deixa eu mandar um salve para o Alex Aí ó Olha lá Agora ele vai sair ali Só aguardar aí E 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 aí . 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 Tem que ter a original e tem que ter a paralela Vai estacionar ele aí dentro? Vou colocar ele lá dentro Vou fazer um vídeo para você estacionar nele Você deixa ele lá no fundo? Deixa ele ali Na última vaga Você quer fazer um vídeo de eu chegando ou você quer... É, chegando Então aí você tem que descer e afinal estão os taxis lá Eu coloco ele ali do lado do 371 Se quiser fazer um vídeo aí, vai lá para você me dar o toque e eu vou Bele Aí ó 362 Vou colocar 362 aí que eu estou fazendo o vídeo aí Ah não, já sei o que eu estou falando Aí já mandou... Cadê só? Lá é claro que eu não coloco ele lá para fazer um vídeo aí E 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 aí Está filmando já? Aqui a iluminação, chave geral está ali, essa aqui é a chave geral, você desligou ali, desliga tudo, aqui ó, um compartimento que a gente, perdido né, mas que a gente usa para fazer, ó, lavar a mão aqui, esse detergente, a água, aí você lava a mão aqui, quando você terminar ele apaga a luz sozinho, ó, apagou a luz, aí você fez uma na fechera que eu vou te mostrar lá, a iluminação interna dele. Para ligar, dá para ligar por aqui ou só lá na frente? Só lá na frente, de partida remota é só o CMA que tem, né, os caras, esse aqui tem, ó, de partida remota, esse aqui é aquele lá que você falou dos caras, Quero ligar lá para ver funcionar rapidinho? Olha galera, vê aí o monoboco funcionando, oi? Quando você filmar aí, você vem para frente, eu ligo aqui, tudo que você... Tá, beleza. Agora funcionando aí, o coração da máquina. Tá, beleza. Obrigado. 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 Agora vai pra frente lá. Você acha lá? Tá. Oi. Muita gente tem curiosidade de saber se isso aqui funciona. O que? É o parabéns. Um. Dois. Buzina. Buzinar. Ventilador. Pisca-alerta. Luz do motorista. Luz do passageiro. Qual a luz do passageiro é essa daí? Essas duas aqui no motorista e essas duas no passageiro. Olha lá em cima no teto lá. Olha. Aí aqui eu vou te mostrar outra coisa legal. Luz de leitura. Olha lá. Essas luzinhas de leitura. Olha lá atrás. Até lá atrás funcionam todas. Aquelas unhas estão viradas para lá e outras estão viradas para cá. É por isso que não dá para ver. É. Mas ela regula, entendeu? Ou seja, você direciona ela onde você quer. Entendeu? Aí... Olha. Olha. Outra coisa muito importante que eu fiz. Eu adaptei isso aqui, olha. Hum. O que? Olha aí. Esse aqui, olha. Olha aí. Olha aí. Dois lados. Dois lados. Do lado de lá também tem. Tá puxando. Puxa aí. Aí, olha. E para os mais modernos tem esse aqui, olha. Inclusive, olha. Quando você aperta aí... Pus Nutella, né? Exato. Quando você aperta aí, olha, a gente fica no painel. Tá. Esse aqui é o painel do rodoar, olha. Nossa. Porque eu tô calibrando os painel, olha. Dianteiro e traseiro. Dianteiro e traseiro. Hum. Entendeu? A gente tá calibrado, então aqui... Desveio. Aqui, a gente adaptou uma tomada USB, porque não tinha. Hum. Mas tinha uma tampinha aqui, nós colocamos uma tomada USB e colocamos um acendedor de cigarro. E funciona tudo perfeitamente, olha. Isso aqui foi nós que fizemos mesmo. Eu e o Wilson. Hum. Olha. Ela vai esquentar, ela vai destravar sozinha. Quer ver? Ó. Hum. Funciona. Entendeu? E é o 362, 1977. É. Ah. Deixa eu mostrar um negócio aqui pra você também. Que é legal você colocar no vídeo. Ó. O letreiro dele aí, dominação. Ah, é. Entendeu? Só que ele é aceso e você não consegue enxergar as letras. Então você vem aqui e apaga ele. Hum. E aqui nós temos CMTC redondinho. A letra CMTC quadrada. Aqui nós temos Deus é fiel. Porque ele sempre é fiel. Em todos os momentos Deus é fiel. Hum. Aqui tem especial. Express. Executivo. Executivo. Expresso. Expresso. Expresso meu sobrenome Ramalho. Só Ramalho. Reservado. Recolhe. Aqui a igreja pentecostal. Arca da salvação. Era um trabalho de evangelismo. Que eu tinha. E tenho em mente ainda de continuar fazendo. Igreja móvel. Que as vezes a gente vai evangelizar. Leva o pessoal da igreja. Aqui quando a gente vai fazer um tipo de manutenção. A gente põe manutenção. MBB. Que significa Mercedes-Benz do Brasil. O362. Aqui. Mercedes-Benz do Brasil. A iluminação dele é independente. Está aqui. Aqui. Ou seja. É um carro 100% original. É mais do que original. Porque tem algumas coisas que a gente adaptou. Ficou muito legal né. Aqui ó. Comando de seta. Buzina. Tem a buzina ar que eu adaptei aqui no podão. Aqui uma coisa muito interessante ó. Eu coloquei um cofre aqui ó. Que os executivos da CMTC tinham. Esse cofre. Tá fixado. Feio de mão. Coloquei um cinzeiro aqui pro motorista. Apesar dele não fumar. Mas tem que ter um cinzeiro aqui. As vezes você quer colocar alguma coisa tem. Hum. É um carro super original né. Pistolinha de ar. Que a gente vai limpar de. Hum. Esse aqui também. Vai dar um coquetinha. Hum. Mas é isso aí. Hum. Aqui é o meu pai quando trabalhou na CMTC. Com esses modelos de carro. E aqui sou eu quando trabalhei na briga. Hum. Hum. Mas é isso aí. Hum. Tem mais alguma coisa pra mostrar? Ou só. Acho que só isso mesmo né. Só. Os maleiros. Acho que não sei. A catraca que você chegou a pegar. Hum. Aí. Vou pros dois lados. Hum. Assim era o executivo né. Hum. Você já foi lá atrás também? Fui. Tá. Então beleza. Aí tem essas coisas aqui pra nós não esquecerem. Hum. Hum. Eu pego aí pra você. Hum. É só essas duas mochilas ou tem mais uma coisa? Só essas. Ah tá beleza. Aí eu vou trancar ele. Hum. Hum. Então é isso aí pessoal. ó. Ó. Aquele negócio lá. Com a alavanca. Ó. Com a alavanca ali pessoal. Aqui ela tem uma trava tá vendo ela? Se você puxar a porta ela não vai. Vai. Tem que puxar aqui e destravar ela pra ela poder fechar. Hum. Então era a alavanca. Vê por aqui o movimento dela lá. Ó é. Ó. Brilho. Bacana. É isso aí. Ó. Então é isso aí Alex. Muito obrigado aí pela oportunidade de fazer o vídeo aí. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Eu que agradeço vocês aí que sempre tá nos prestigiando. É um prazer imenso participar do seu canal. Tá com você aí no Domingão aí. E outros eventos virão né. A gente vai participar junto. E que Deus abençoe não só você. Mas todos os seus seguidores. Que a benção de Deus esteja sobre cada um de vocês. Amém. Deus abençoe. Amém.